Esses dias eu compartilhei no Instagram, como eu compartilho de tempos em tempos, um guia para começar a se organizar, um passo a passo para começar a se organizar, porque eu sei que muita gente nova vai chegando. E eu queria falar hoje sobre uma questão específica que muitas vezes eu recebo, que é uma dúvida referente a, eu não tenho tempo para me organizar no dia a dia, eu preciso de uma organização mais rápida, como que eu faço para me organizar já? As pessoas perguntam, quanto tempo você dedica diariamente para a sua organização? Enfim, como se fosse um evento, e a organização ela não é um evento, a organização ela é uma habilidade, um hábito que você desenvolve e que você vai usar por toda a sua vida, todos os dias, assim como, por exemplo, como escovar os dentes. Então é algo que quando você aprende e faz parte do seu dia a dia, vai fazer parte naturalmente, como um hábito, e que todos os dias você vai fazer, sem que isso te dê trabalho, é algo que simplesmente faz parte da sua rotina. Em alguns dias você vai fazer mais coisas do que em outros dias, tem dias que você vai fazer ali realmente um mínimo relacionado, mas todos os dias você se organiza um pouco. Então a pessoa perguntou assim, quantas horas por dia você se organiza? E eu respondi, quantas horas por dia você dorme? Então é mais ou menos a mesma coisa, gente. É algo que você faz todos os dias, que é para ser natural, não é uma coisa que é para dar trabalho, mas também não é uma coisa que é para ser um evento, que você faz uma vez e acabou. Também não é algo que você fala assim, como que eu faço para dormir rapidamente? É a mesma coisa que dormir. Como que eu faço para me organizar rapidamente? Não tem atalhos, tá bom? Qualquer coisa que você faça com relação à sua organização, momento a momento, já vai tornar você uma pessoa mais organizada e já vai proporcionar uma rotina mais tranquila através dessa prática que você fizer. Mas não é essa prática que vai mudar completamente a sua vida. Aliás, o que seria mudar completamente a vida? Será que é isso que a gente busca? Eu sou muito prática, eu gosto de pensar na organização como algo que resolve problemas no nosso dia a dia. Eu não gosto de pensar na organização como uma perfumaria, como um enfeite, como uma mudança cosmética, sabe? Que só vai mudar esteticamente alguma coisa. Claro que eu adoro lettering, eu adoro mexer com canetinhas, marca-textos e mudar a cor das listas e tudo mais. Adoro essa parte. Eu acho que você gostar também da organização e do processo é muito importante para você curtir mais o processo em si. Mas não é esse o foco. E muitas vezes as pessoas, quando buscam se organizar ou quando deixam de se organizar, elas deixam de se organizar porque elas falam, ah, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para firula quando eu for me organizar. E a organização, o foco não está na firula. A firula você pode fazer se você quiser para tornar o processo mais agradável. É como dizer assim, ah, eu não gosto de academia por causa da música da academia, tá? Só que o foco não é a música da academia, sim o exercício. Você pode fazer o exercício de outras maneiras e de repente não precisa nem da academia. Só não pode deixar de fazer uma atividade física porque você não gosta da música da academia. Deu para entender? A mesma coisa é com o processo de organização. Não é porque você não gosta de firula ou porque você não gosta de ficar organizando o aplicativo, as pastinhas, as cores, que você vai deixar de se organizar porque o ponto não é esse. O ponto é que problemas específicos você tem que demandam organização e como solucioná-los. E aí você vai buscando soluções para pequenos problemas. Então, como começar a se organizar? Existem várias maneiras de você começar. Eu sempre falo que a melhor maneira de começar, quando você não sabe por começar, é começar destralhando. A sua casa, a sua mesa de trabalho aí, as suas gavetas, as suas roupas, enfim, pela casa inteira, no escritório, até mesmo na agenda. Então, começar destralhando é sempre uma boa pedida, especialmente quando você não sabe por onde começar. Mas a melhor maneira de começar é quando você já tem algum problema específico e você busca a solução para aquele problema específico. Então, você pode me dizer assim, Thais, o meu problema é que eu tenho muitas reuniões. Tá, vamos conversar sobre isso? Como que a gente lida, então, com excesso de reuniões? Ponto. E a partir do momento que você começa a lidar com excesso de reuniões, que pode ser uma solução que vai levar um tempo até você chegar naquilo que você considera ideal, pode, às vezes, demandar até uma mudança de carreira que leva anos, como pode levar simplesmente uma conversa que você tem hoje com o seu gestor e já resolve essa questão, ou com a sua equipe. Então, pode ter uma solução imediata, como também pode ter uma solução maior e pode ter ambas, uma mesclui a outra. Você pode ter também, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com o WhatsApp, eu tenho dificuldade de organizar como que eu faço comida no meu dia a dia aqui em casa, porque tá meio confuso. Thais, como que eu faço para economizar no mercado? Como que eu faço para organizar minha caixa de entrada de e-mails? Então, se você já tiver um problema específico, começa por esse problema específico e começando por ele, você já tá dando um primeiro passo para se organizar. Existem muitas técnicas de organização pessoal em si para ferramentas, para armazenamento, para espaço de trabalho, para espaço em que você vive e por aí vai. Só que aqui no Vida Organizada, o conceito de organização vai um pouco além da organização pessoal. Também fala de planejamento de vida. Então, como que a gente busca o equilíbrio entre as diferentes áreas da vida? Como a gente concilia as diferentes áreas? Como a gente faz um planejamento de curto, médio e longo prazo para facilitar até essa organização? Como que a gente se planeja com projetos, com atividades, com objetivos? Planejamento de finanças, de viagens, de carreira, de família e por aí vai. E também tem a própria parte da produtividade compassiva, que ali é a gestão do dia a dia, é o viver do dia a dia nas diferentes áreas da vida, não apenas trabalho. Então, a própria questão de você pensar no seu lazer e no seu descanso, não é que você vai, ai, nossa, vou ter que organizar momentos de lazer, pelo contrário. É justamente pensar como que você consegue descansar mais, aproveitar melhor seus momentos de sono, sem que isso vire uma coisa funcional, sabe? Tipo, eu tenho que dormir oito horas porque assim eu trabalharei melhor no dia seguinte. Não é sobre isso. É sobre você ficar bem. E não sobre você fazer coisas para ser mais produtivo, para trabalhar melhor. Isso é a produtividade compassiva. Levando em conta também que nos relacionamos com outras pessoas. Então, como que a gente lida com essa comunicação, com as reuniões, com as mensagens, em família, em delegar tarefas, em dizer não. Então, tudo isso é produtividade compassiva. Esses são os três grandes temas que eu abordo com o Vida Organizada, tanto aqui no canal, quanto em outros canais do Vida Organizada. Então, você entender que existem esses três pontos nessa abordagem que a gente tem aqui com o Vida Organizada, é o que a gente vai abordar todos os dias, para você se organizar, para você se planejar, para você entender como você pode ter uma abordagem mais compassiva com a sua produtividade. E aí, todos os dias, você vai fazendo uns pouquinhos. Então, não é que você vai se organizar mais rápido, não é que você vai buscar um atalho, não é que a organização é um evento. Não, a organização é uma habilidade para a vida toda, é um hábito que você desenvolve diariamente. Então, acertar essa expectativa, em primeiro lugar, vai ajudar muito com relação a quanto tempo eu tenho que me dedicar para me organizar. Espero, então, ter esclarecido esse ponto, e eu acredito que seja um elemento importante, porque muitas pessoas pensam assim, pensam que elas vão dedicar um final de semana para se organizar e pronto, elas pensam que, ah, eu vou organizar aqui a minha agenda e nunca mais vou precisar fazer nada, e não é bem por aí. O objetivo não é dar trabalho, mas trazer um entendimento de cuidado, cuidado diário. Assim como você cuida diariamente da sua saúde ao dormir, ao escovar os dentes, ao se alimentar, ao beber água, você vai cuidar também da sua organização, porque o que a organização faz, na real, é cuidar do seu tempo de vida. Então, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você. Beleza? Não é trabalho, não é um tempo a mais que você precisa se dedicar à organização, é simplesmente a coisa mais importante, porque é como você gerencia o seu tempo de vida.